E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para dois confrontos que nós temos aí na Série B do Campeonato Brasileiro São dois joguinhos, Botafogo e América Mineiro, Cruzeiro e Juventude e antes de eu passar essa análise para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa as notificações também porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Nós temos o primeiro jogo da noite, Botafogo enfrentando o América, o Botafogo vem para essa partida depois de duas derrotas seguidas Foram duas derrotas ali contra o Sampaio Correia e contra a Chapecoense em dois jogos que o Botafogo jogou como visitante Dessa vez vai jogar como mandante, mas tem um adversário bem duro pela frente que é o América Mineiro O América Mineiro vem para esse jogo depois de duas vitórias seguidas, uma contra o Vitória jogando fora de casa e outra contra o Náutico jogando dentro de casa Duas partidas que o América fez pelo menos dois gols e se a gente olha a tabela de classificação a gente vê o América lá em cima no G4 Enquanto que o Botafogo está no Z4, na parte de baixo da tabela Se a gente olha o início do campeonato e agora, a gente já projetava um pouco disso, o América brigando na parte de cima, o Botafogo disputando na parte de baixo É a realidade do campeonato, o América provavelmente deve vencer essa partida, mas também tem grande chance de empate esse confronto Acho que não vai ser um jogo tão fácil assim para o América A precificação que eu fiz foi o menos 0,25, é justamente o que o mercado está oferecendo para a gente Então do meu ponto de vista não tem valor Tem até um certo valor porque o América não está com um odd de 1,80 Ou no menos 0,25 a gente tem um odd de 2,02 e alguma coisa Lá no 8bet está pagando, o menos 0,25 do América 2,06 Então é uma boa cotação para uma linha justa Mas eu prefiro apostar no live nesse confronto Quem sabe o Botafogo não abre o placar e a gente pega alguma coisa a favor do América Dificilmente essa odd vai melhorar Mas esse jogo eu vou trabalhar no ao vivo e isso é o que eu penso dessa partida América vencer ou empatar No próximo confronto nós temos aqui o time do Cruzeiro enfrentando o Juventude E nesse confronto aí é um duelo bem interessante São duas boas equipes, duas boas não Porque o Cruzeiro não está merecendo o elogio de boa equipe O time não está jogando nada, não está funcionando tecnicamente, taticamente Não está correspondendo e apesar do must win muito alto Ele não está conseguindo demonstrar tantas forças assim no campeonato da série B Cara, a gente vai aqui na tabela de classificação e olha só a posição do Cruzeiro 19º, 12 pontos conquistados apenas Claro que o Cruzeiro quando entrou no campeonato ele tinha 6 a menos, 6 pontos negativos E se a gente colocasse aqui 6 pontos a mais O Cruzeiro ficaria aqui nessa posição mais ou menos Junto com Vitória, Brasil Pelotas com 18 pontos Ainda assim o Juventude fez muito mais na série B do que o Cruzeiro E nesse confronto o Juventude vem demonstrando melhor o futebol do que o Cruzeiro Uma odd de 1,90 para um time que não está jogando nada é um pouco complicado O Cruzeiro tem sim um must win muito alto Mas acho que nada justifica essa odd de 1,95 Para mim só fazia sentido 1,95 para a vitória do Cruzeiro Se estivesse jogando um excelente futebol e fosse uma das melhores equipes E fosse a melhor equipe da série B Se fosse por exemplo um Bragantino no ano passado Contra uma equipe como a Juventude Que tem um bom elenco É um time bem organizado Tem um bom treinador também Cara, não tem valor O valor para mim está do lado do Juventude Por mais que o must win seja muito alto do Cruzeiro Mas tem um certo valor aqui Claro que tem um risco muito alto também essa aposta Então eu não colocaria uma unidade inteira Colocaria meia unidade apenas Por conta desse must win Que é difícil de se avaliar Eu já venho colocando um must win muito alto do Cruzeiro Nos últimos jogos Só que será que esse must win está fazendo sentido? Será que ele não consegue realmente corresponder? O time passou uma semana lá em Atibaia Treinando no interior de São Paulo E vamos ver se isso vai corresponder Já demitiu o treinador Ney Franco Contratou o Filipão Quem vai comandar esse jogo agora É outro cara O Célio Deixa eu ver aqui como é o nome do rapaz Célio Lúcio Foi zagueiro do Cruzeiro na década de 90 E aí está treinando a equipe interinamente Então o time do Cruzeiro não tem nenhum treinador Para vocês terem noção como é complicada a situação Mas tem o Marcelo Morena Que foi convocado na seleção boliviana E jogou contra o Brasil Tem o Sarsá ali Tem o Arthur Kaique Tem o goleiro Fábio E o Manuel Então vamos ver o que acontece nesse confronto Mas o valor está do lado de Juventude E essa é a minha análise Beleza? Lá no 8.8bet 1 mais 05 Está pagando 1,89 A favor do Juventude Então essa é a sugestão que eu deixo com a minha unidade para vocês Lembrando que Se você ainda não tem conta na 8.8bet O link para se cadastrar está na descrição Hoje à noite eu vou fazer uma live para acompanhar esses jogos com vocês Esses dois jogos da Série B Mais um jogo da Série A Então eu conto com a sua presença aqui no YouTube Se você ainda não acessou o site Sedefresa.net Acessa lá Tem vários artigos e conteúdos Tem um curso gratuito disponível para você Aqui no YouTube está saindo uma série de vídeos sobre mercado de gols Tem vídeo de handicap também Que você pode assistir E tem meu canal no Telegram Que você pode entrar para você receber informações sobre apostas Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí